Olá amigos que acompanham a nossa programação, a nossa produção, acaba de receber imagens gravadas tanto por câmara de segurança, quanto também por um cidadão do bairro Avenida Piqui. Ele relata na mensagem antes do vídeo, ele relata que o bairro Avenida Piqui está em pânico com um elemento que invade casa tanto de dia quanto de noite e não importa a hora, é tanto na madrugada quanto ao amanhecer do dia. Esse elemento está invadindo residências, arrombando as casas e furtando, roubando e fazendo tudo que não presta. Há muitos dias que este elemento está sendo citado como o número 1 em roubos, furtos e arrombamento no bairro Avenida Piqui. São muitos registros e agora a pouco chegou mais um registro já da madrugada, já passava da meia-noite quando esse elemento entrou em ação. Ele aparece inclusive em cima do telhado que nem um gato. Logo depois, câmara de segurança flagraram ele passando na calçada de encontro a um estabelecimento também para tentar roubar. E pelas informações que tivemos agora a pouco da delegacia, lá na delegacia foi registrado um registro que dá conta do furto de um aparelho celular de uma dessas residências do bairro Avenida Piqui. A situação está séria, a Avenida Piqui está em pânico com apenas um elemento que está tocando o terror e deixando os moradores sem dormir há muitos dias. Direto aqui da nossa redação com imagens de Gabriel, a gente volta aí com você, Batalha. Tchau, tchau.